Cacauzinha, e esse monte de curso aqui, Cacau? Eu sei que você já dá curso há muitos e muitos anos, muito tempo. Agora, eu fiquei impressionada com o curso gourmet, porque eu não sei nem o que é isso. O que é curso gourmet, Cacau? Lu, na verdade, hoje as pessoas estão recuperando o hábito de receber em casa e não sair tanto mais para comer fora, por várias razões. Porque comer fora é um pouco mais caro, ou mesmo pela questão de hoje as cozinhas proporcionarem uma reunião de amigos, enquanto o anfitrião cozinha, os outros ficam conversando. É verdade, né? Então, todo mundo quer saber fazer uma comidinha mais elaborada. Entendi. A comida gourmet, na verdade, é isso. É uma comida um pouco mais elaborada, com ingredientes um pouquinho diferentes, mas que, na nossa proposta, é uma cozinha muito prática, com receitas fáceis e uma apresentação bem legal das comidas. Então, a gente tem muito sucesso nesse curso exatamente por isso. São quatro aulas? São quatro aulas. E nas aulas, o que nós fizemos? Quatro menus. Por quê? As pessoas também têm... Menu completo? Completo. Da entrada, prato principal e sobremesa. Ai, que legal. Porque as pessoas também têm uma certa dificuldade em fazer um menu fechado. Ai, mas isso combina com o quê? Se eu vou servir um risoto, que tipo de carne? Qual que é a entrada? Qual que é a entrada? Então, a nossa proposta é essa. E a cozinha é prática. É prática? Vai colocar a mão na massa, porque é a melhor forma de atender. Agora, eu sei que os light é o que você mais ama fazer, né? Eu amo. Eu amo fazer comida light. Por quê? Porque eu gosto de ajudar as pessoas a comer melhor, sabe? Então, a proposta é de uma comida funcional. Você sabe que é o que eu gosto, né? Trocar ingredientes para deixar a comida mais saudável, para a gente adquirir hábitos melhores. Que só venham... São quatro aulas. Quatro aulas também. E cada aula a pessoa aprende quantos pratos? Cerca de quatro pratos por aula. Então, quatro vezes quatro, dezesseis. São dezesseis pratos lá. Então, tem opções de café da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar. E tudo, gente, muito rápido. Comida para ficar pronta no máximo em meia hora. É, bora fazer o curso para emagrecer. Né? Como é que faz para se inscrever, Cacau? Olha, os contatos estão aí. Nós temos no blog, a gente publica o nosso calendário de cursos todo mês. Curtina com cacau.com.br. Facebook e Instagram, que aí o Instagram está no meu nome, Cacau Rodrigues. Agora, tem o WhatsApp, que é 9111930. Manda o WhatsApp, se você está interessado, que é super legal, viu? Os cursos da Cacau Bomba. E agora, Lu, está chegando o final do ano, começam a vir aquelas coisinhas especiais para o final de ano que todo mundo gosta. Você vai fazer curso de dia também? Comida de ceia, há muitos, né? Vai nem melhor. E agora, em outubro também, curso que é criançada. Ai, que legal. Ah, então depois você conta. Quanto, mas a respeito. Damasco. Torta fit de damasco. Eu vou te falar uma coisa. Damasco, pra mim. Você vai falar que você não gosta. Eu tenho alergia a damasco. Ai, gente. Mentira. 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 Não é desse no programa de TV. Aconteceu isso. Aconteceu? Foi uma saia justa. Não, a pessoa não gostava do ingrediente principal do prato. Não, eu amo damasco. Eu tô aqui salivando de vontade de comer um damasco. Agora, quando a gente vai receber, tem que perguntar se a pessoa pode comer frutos do mar. É uma coisa muito alergênica. Já vi. Então, me fricou. Com cuidado, sai uma bola de enchar com a santa. Ai, eu não como camarão. E você faz camarão. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, vai. Torta fit. Bom, Lu, nossa receita, ela demora cinco minutos pra ser preparada, pra variar, né? Muito fácil e ela é uma receita que tem só ingredientes com teor nutricional bom, tá? Então, nós vamos usar damasco, iogurte natural, água, fermento em pó, um mix de castanha, o que você tiver, que tem castanha do Pará e castanha do Caju, farinha de amêndoas, essência de paunilha, açúcar demerara. Chocolate pra cobertura, mas nós temos a opção de substituir por uma biomassa com cacau, por exemplo. Tá, com você? Tá. Se a gente quiser deixar sem lactose, iogurte sem lactose, biomassa com cacau na cobertura. Com você? Biomassa com cacau? Com cacau, né? Tá, vamos fazer. Então, a dificuldade toda é o seguinte, nós vamos... Bater essa é a maior dificuldade. Bater. Damascos. Sobrou um... Sobrou, coitado. Sobrou um. Iogurte natural. É só um pouquinho, quanto de damasco? Gente, cadê a receita? A receita vai passar no... 150? 150 gramas de iogurte, quanto de damasco aí, produção? É, olha lá, vamos ver, eu não sei. 150 gramas de damasco. É tanta receita? 170 de iogurte. 150 de damasco, 170 de iogurte. Um copinho de iogurte e água. Um pouquinho de água. 50 ml, 100? Não sei. Gente, acompanha a receita. 50 ml. Porque ela sempre faz isso comigo. Você vai bater? Vou. Mas enquanto isso, vou deixar aqui misturado. Tá. Farinha de amêndoa. Quanto? Produção, fala aqui no pó. 100 gramas? 100 gramas. Farinha de amêndoa. Mix de castanhas, a mesma quantidade. Mesma quantidade, 100 gramas. Fermento em pó. Uma colherinha de chá. Essa colherinha. Essência de baunilha. Três gotas e meia. Açúcar demerado. Uma colherinha. E agora eu vou bater aqui. E misturar aqui? E misturar aqui. É o tempo de eu dar recado lá, então? Então já volto. Pode bater aí, Cacau? Ai, que delícia, Cacau. Olha lá, gente. Olha o que a Cacau fez com o meu damasco. Triturou. Eu vou te dar um pedacinho da torta pronta. Você pode levar pra casa tudo. Então bateu lá, misturou? Bateu, misturou e informou. Só isso. Eu trouxe até umas marmitinhas. Porque é uma forma legal hoje. Até se a pessoa quiser aprender, quiser vender, coisa e tal. Assar nas marmitinhas, customiza a sua marmitinha e é mais um negócio pra você. Isso aí já é a torta? Isso já é a torta. Mas por que aquela que você trouxe uma camadona de chocolate em cima? Ah, porque depois de assada a gente deixa esfriar e faz uma cobertura de chocolate. Isso daí você coloca na marmitinha? Na marmitinha ou numa assadeira. A receita é pequena, então assadeira, de preferência, de fundo, aquela de fundo removível, pequena, tá gente? A receita é pequena. E daí você leva pro forno quanto? Forno 30 minutos no máximo. Fiquem de olho. Espere esfriar e coloca a cobertura de chocolate que você quiser. 30 minutinhos e fica de olho pra não queimar. Eu vou... Como a gente gastou aqui? 180 graus. Quanto? Eu vou servir um pedaço pra você. Volta aqui, Cacau. Ela sempre faz eu dançar. Eu senti que ela tava tipo assim... Aí, Lu, você pega... Aí, Lu, você... Eu falei assim, não, ela tá fugindo do 180. Vamos deixar a Lu experimentar, gente. A torta, a de damasco. 180 a 30 minutos. Nossa, a canhoteira vai ficar do lado contrário, né? Em cima você colocou, então, uma camadinha de chocolate. Coloquei. Só um pedacinho, hein? Depois você come mais. Qual que é a ideia? Servir com chá? Como é que é? Com chá você pode servir com uma bola de sorvete, se você quiser. Fica legal. Porque é super saudável, né? É. Ela é leve, né? Um cafezinho da tarde. Um cafezinho da tarde. Eu uso bastante pra lanche, quando vai receber um café da tarde. Uma torta bem leve, bem... Não é doce? Doce, doce, né? Sabe o que que tá me lembrando? Será que eu errei a receita? Sabe o que que tá me lembrando? Tá me lembrando... Sabe aquelas... 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 É... Barrinhas saudáveis, assim? Só que... Não tem muito açúcar, né? É, só que não aquelas que você come seca, ruim... Aquelas bem molhadinhas, gostosas, sabe? Deliciosas, ó. Ó. Ela comeu tudo. De virar o zaninho, ó! Delícia. Que delícia, Cacau. Gostosinha. Nossa! Você tá salivando. Então, ó, pega um pedaço. Não, não quero. Gente, é que eu não como doce. Não come doce. Como? Obrigada. Cacauzinha. Sucesso nos cursos lá, tá? Obrigada, Lu. Qualquer hora você vai lá também, hein? Tá, entra... Manda um WhatsApp pra Cacau, ó. 9-1-11-19-30. Pra você ter mais detalhes do curso. Bem legal. Passar boas horinhas e depois a gente degusta o final. Ah, então... Nossa, bota o canalista aí de segura. Obrigada, Cacau.